Oi gente vou fazer um vídeo aqui para imprimir o preto black né impressão preto black somente black mesmo um preto bem vivo o papel fotográfico gloss tá tem que ser tinta pigmentada tá de preferência tinta original da Epson 544664 você vai vir aqui ó imprimir propriedades se vai colocar aqui aí papel comum tá não coloque papel glossy papel fotográfico que daí ele não vai usar o cartucho preto tem que ser papel comum aqui você vai colocar colocar aqui ó na cor uma com mais configurações ó vai puxar aqui a qualidade tá ok e você vai vir nessa aba aqui mais opções e vai vir aqui automático e vai vir personalizado você vem em avançado você vai por aqui ó brilho e contraste vai puxar o máximo tá vai colocar ok tá vai conferir certinho coloca o papel glossy lá e manda bala e fica perfeito gente aqui ó e aí e aí e aí e somente o cartucho preto tá vendo e olha que lindo se coloca o papel gloss ele fica esverdeado entendeu aqui usa somente o cartucho preto se você colocar papel fotográfico ele imprime as três cor básica e não fica preto tá fica aí a dica aí ó super black